Manda o Senhor comigo também Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me juros, eu vou fluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Louve Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando peço que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Não, vem e me leva além Me ajude a alçar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a alçar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dar tua mão Me tirar do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além Me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Soltar sua voz e clame Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Não vem, Senhor, vem e me leva além Me leva além Amém, Senhor Oh, Senhor, vem e me leva além Amém 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 Amém